E aí galera, beleza total? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês uma mesa de trabalho da Toff Build sensacional. Uma mesa muito prática, muito versátil, que você pode botar no banco de trás do seu carro, que você pode levar como uma maleta, porque ela se dobra e fica uma mesa muito pequena, muito compacta, para você levar, para você trabalhar com uma serra circular, para você botar carga em cima dela, para você fazer consertos externos, para você fazer diversos tipos de serviços fora do seu ambiente de trabalho, fora da sua oficina, fora da sua garagem, para você fazer um serviço no ar livre, para você fazer um serviço onde você precisar de uma mesa de apoio de alta resistência. Vamos ver a facilidade, vamos ver como essa mesa funciona, vamos ver como ela se comporta, o que a gente pode fazer com ela e como a gente pode usar ela com diversos materiais? Então, segue o vídeo! Pessoal, isso aqui é um panorama da mesa, aqui as características dela, a gente tem uma régua dos dois lados com uma marcação, uma marcação em polegadas, e aqui ângulos, para a gente poder ter como um auxílio ou como uma referência. Essa parte aqui, para a gente prender acessórios e componentes que a gente vai poder utilizar nela. Toda essa parte aqui é plástica, aqui o modelo dela, e uma coisa bem peculiar, bem interessante dessa mesa, é os acessórios que a gente pode prender aqui, que são os ClipTecs famosos da Toff Build, né? O modelo dessa mesa é o Kickset Workbench, os pés são metálicos, aqui são os pontos de apoio dela. As dimensões estão aparecendo aí para você na tela, para você acompanhar as dimensões dela, altura, largura, tamanho. Aqui a gente tem as informações de capacidade, de carga dela, e impresso aqui na própria mesa. Agora vamos colocar, vamos montar algumas configurações e algumas opções de trabalho que você pode fazer com ela. Vamos começar colocando aí algumas ferramentas aqui em cima para lhe mostrar as opções de trabalho que você pode utilizar com essa mesa aqui. Pessoal, então aqui está a opção de montagem com uma serra meia-esquadria aqui em cima, né? Então você pode trabalhar, é uma mesa totalmente estável, não vai balançar, tá? Uma mesa muito firme, muito boa para você poder fazer seus trabalhos aqui em cima. Essa é uma opção de trabalho que você pode usar, uma serra meia-esquadria aqui em cima para fazer os seus trabalhos, né? Onde você for fazer na rua, muito melhor para você trabalhar, muito mais conforto, muito mais ergonômico, para você ter produtividade. Aqui uma opção, você que faz parte de manutenção, alguma coisa, muito melhor, né? Você com um banquinho de trabalho, você consegue fazer em uma posição muito mais confortável, muito mais ergonômica para você realizar o seu serviço com a mesa Quick Set Workbench da Toff Build. Só não façam isso que eu estou fazendo nesse vídeo, pedir para os meus amigos subirem em cima dela. Isso é só para mostrar que ela resiste a 455 kg de carga em cima dela, mas não usem para ficar subindo em cima. Você pode tombar, você pode virar ela. Por esse motivo, ela não é indicada para que você suba em cima dela. É só para demonstrar o peso. Então, não façam isso. Então, pessoal, olha quanta versatilidade, quanta facilidade de uso você tem utilizando essa mesa da Toff Build aqui. Você encontra ela aqui na Delupo, assim como os equipamentos que a gente usou aqui em cima, né? Tanto esse armário, todas as ferramentas KinePacks, todos os acessórios Toff Build. E, gente, e a cereja do bolo, a partir de uma semana, vou estar mostrando para vocês a marca mais sensacional do mundo. Mas, para esse vídeo, o importante é mostrar para vocês essa mesa aqui, né? Todos os detalhes dela, como ela se desmonta, como você leva ela e como fica prática. Eu vou desmontar ela agora e mostrar para vocês como, sem auxílio de ninguém, uma pessoa sozinha, desmonta ela e leva ela junto no banco de trás do seu carro, no cantinho da sua van, no cantinho da sua caminhonete, em qualquer lugar vai caber uma mesa Toff Build dessa daqui, vendida no site www.delupo.com.br. A marca está ali, você já conhece, eu visto a camisa. Então, já sabe, né? Entrou no site delupo.com.br, quer um desconto extra? Aplica o cupom SDF. Pessoal, e o botão número 1 é onde eu vou fazer a liberação da perna dela, né? Onde eu vou fazer, vou destravar a perna. Esse botão tem que ser apertado com bastante vontade, né? Ele é um botão bem firme para que você tenha segurança quando você fechar e abrir ela. Nesse momento que eu fechei, eu posso utilizar agora a alça dela aqui, ó. E ela fica uma maleta. Eu levo para onde eu for fazer o meu trabalho. Olha que prático, olha que sensacional, pessoal, a maleta da Toff Build. A espessura dela aqui, né? A altura dela aqui, ela fica com aproximadamente 12 centímetros. Esse comprimento aqui dela é de 86 centímetros. E aqui a gente tem 60 centímetros. Então, a gente tem 60, 85, e 12 centímetros. Ela em pé... Ela em pé fica exatamente com 80 centímetros de altura. Então, a gente tem 80 centímetros. E aí